Música Hoje o canal Era Uma Vez vai contar pra vocês a história sem rumo pelo mundo Catarina e o Urso Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal O urso preguiçoso andava sem rumo pelo mundo e Catarina atrás Às vezes pra trás, outras vezes pra frente Rodando e rolando Às vezes silenciosos Às vezes cantando Arrastando-se e brincando Às vezes em pé Outras agachados Às vezes pela esquerda Outras pela direita Com as pernas dobradas Com duas patas Com três patas De gatinho Com cinco patas Não dá Muito melhor Sem rumo pelo mundo Andava o urso preguiçoso E Catarina atrás Essa foi a história Sem rumo pelo mundo Catarina e o urso Gostaram? Um beijo bem grande pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.